Oi, dialogueiros! Tudo bem com vocês? Olha, vídeo rapidinho que eu vim aqui mandar um recado pra você que é inscrito aqui do Diálogos para Transformar. Então, é com você mesmo que eu quero falar. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de acesso para uma rápida pesquisa que não vai levar nem dois minutos. É sim, eu tô querendo te conhecer melhor. Sabe por quê? Porque assim eu vou poder entender como você se comporta melhor na internet pra eu azeitar mais o conteúdo do Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Porque em 2017, a gente vai vir com muitas transformações, muitas mudanças. Mas antes, é importante eu saber o que vocês acham. Participe da pesquisa! Bora dialogar?